Fala amante de tecnologia, tudo bem com você? Eu sou o Guilherme Valterias e você está no canal G-Tech Gameplay e hoje nós estamos aqui com o Realme 7 para fazer o teste de Fortnite nele e olha só, o Fortnite já está aberto aqui a gente vai fazer o teste de bateria, de temperatura e de FPS para isso vamos olhar aqui as configurações dele primeiro vamos ver aqui o quanto que está o gráfico dele 30 FPS, 1 ponto, qualidade alta, que é o máximo que eu consigo colocar e resolução 100% e exibir FPS ligado, beleza? então vamos voltar aqui e ver se o controle está funcionando olha só, está funcionando o controle então o gameplay aqui vai ser muito legal e a gente vai olhar aqui agora a bateria dele vamos ver quanto que está a porcentagem de bateria antes da gente começar o teste e depois terminar o teste a gente vai ver também 62% a bateria que está aqui agora então vamos apertar aqui em jogar e já vou dar o play aqui no cronômetro então deixa eu encaixar o cronômetro aqui beleza, está ali o cronômetro e eu vou colocar agora um pouquinho mais perto para vocês verem melhor aí então olha só, já está aqui rolando o jogo vamos aumentar o volume e vamos para a partida né galera pulando aqui, controle funcionando olha só funcionando perfeitamente o controle do PS5 e a gente está vendo algumas travadinhas já vamos ver se a gente consegue ver o FPS aqui está rodando a 20 FPS agora que está caindo aqui olha 15 FPS quanto mais perto a gente está chegando maior o FPS nossa, agora ficou muito escuro aqui não faz a menor ideia de onde eu estou aqui agora vamos tentar cair aqui olha aí, 30 FPS no alto a 100% de resolução vamos ver se a gente cai aqui em cima estou vendo os negócios aqui opa, já pegou uma arma tem alguma coisa aqui embaixo como é que eu troco agora a arma estou dançando eita eu quero pegar outro trem aí, peguei aí, peguei o baú mais arma agora estou armado a gente tem que ir para lá olha o carro aqui vamos pegar esse carro e vazar dirigir bora bati, mas está de boa bati de novo, mas está de boa bati de novo, mas está de boa ó, acho que estou vendo alguém ali ó, deu uma travadona ó o pipoco ó o pipoco ó o pipoco não sei se sai do carro consegui vou ver se a gente acha alguém sei que estava rolando pipoco ali atropelei um outro estava morto como é que eu pego como é que eu pego tá, estou aprendendo a jogar esse jogo ainda tá, não estou vendo ninguém aqui mas como vocês estão vendo dá para jogar tranquilamente tá aí a 30 fps vamos dar uns pipoco aqui ó ver se aparece alguém para trocar tiro com a gente acho que apareceu então não sei onde que apareceu cadê? olha virei uma vaca virei uma vaca galera virei uma vaca há quanto tempo eu vou ser uma vaca? então como vocês viram dá para jogar tranquilamente aqui olha eu desvirei de vaca que isso? uh olha que doideira então é isso como vocês viram dá para jogar o Fortnite tranquilamente aqui no Realme 7 com o controle do PS5 e a taxa de frames de 30 fps rodando no alto com tudo no máximo aqui que consegue colocar acho que eu estou em uma nave sei lá onde que eu estou e vamos ver aqui agora se ele esquentou não ele esquentou um pouquinho mas não está insuportável está na temperatura boa ainda acho que daqui dá para fazer um fotão espera aí aqui aí ele está com a temperatura boa não esquentou muito e vamos ver aqui com 6 minutos de jogatina para onde que a bateria foi ah é aqui agora mostrou o game mode de vez em quando eu consigo puxar o game mode e de vez em quando eu não consigo depende do jogo está vendo? 29 fps tranquilo vamos ver para onde que a bateria dele foi 60% o que eu percebo é que a cada 10 minutos cai aí 4% de bateria o que dá para você jogar por volta de 4 horas a 5 horas de jogatina do jogo que você estiver jogando então é isso galera se você gostou aqui da gameplay do Fortnite no Realme 7 deixe sua curtida se inscreve no canal ativar notificações e compartilhe esse vídeo para pelo menos duas pessoas para a gente bater a meta de mil inscritos para a gente poder trazer mais produto e trazer também aquele termômetro aqui que eu vou fazer a medição de quanto que está a temperatura do início e do fim dos jogos para a gente poder ver se está aumentando bastante a temperatura então é isso nos sinos sociais tem juízo e até o próximo vídeo abraços